E aí galera, Evandro Fuzar aqui Hoje não vai ter intro, não vai ter comoção e alegria Na verdade eu tô só aqui só pra comentar um vídeo que me mandaram Me perguntando a respeito do que o Felipe Neto falou dos otakus Eu recebi algumas mensagens e a galera queria saber a minha opinião Sobre o que ele falou a respeito das vozes japonesas Então eu fui dar um confere no vídeo, fui ver o que ele falou Que causou toda essa comoção, treta news, galera atacando no Twitter Que anime, Bruno? Esse aqui? Se ela, ó, é um cara que tá falando Se ela abrir a boca e sair Assim, espera, se sair gemido de criança, eu vou fechar Mano, eu não entendo anime em áudio original Não entendo, nunca vou entender Vocês nunca vão me dar um minuto Alguma justificativa Que tem a coerência de todas as personagens femininas gemerem como crianças Tudo que elas falam Elas vão falar, sei lá, vão falar assim Oi senpai, tudo bem? Oi senpai, tudo bem? Quem fala assim, velho? Japonesa Não, mas peraí, quem chama os outros de Senpai também, cara? É, eles... O que eles chamam? Detetive Conan é mais legal esse anime Se ela gemer, eu vou fechar Muita gente não sabe o significado dessa palavra A palavra se tornou pejorativa aqui no Brasil E muita gente realmente não sabe o significado da palavra otaku Como eu sei que a grande maioria de vocês que acompanham os vídeos Que tem uma faixa etária um pouco maior também não se consideram Geralmente é utilizado mais pela galera mais nova Pelos adolescentes ali que utilizam o termo otaku E vocês estão perguntando o que eu quero dizer que a pessoa não sabe o significado Claro que eu sei, otaku é uma pessoa que adora animes e mangás Na verdade é uma palavra muito familiar utilizada pelas famílias japonesas Que quer dizer do seu lar Então otaku significa isso Porém lá na década de 80 Um escritor observou que era muito utilizado esse termo pela galera que gostava de animes Em um dos seus livros ele escreveu um personagem que era um otaku Um serial killer que era viciado em animes e mangás eróticos E replicava o que acontecia nos mangás com as suas vítimas E esse personagem de um livro foi realmente baseado em um serial killer lá do Japão Então se você não sabe um pouco da origem Onde foi difundido a palavra otaku foi nesse livro A partir de um serial killer A palavra otaku viajou o mundo inteiro e em cada país Se tornou de uma forma pejorativa sendo utilizada Aqui no Brasil inclusive as famílias japonesas mais tradicionais Pararam de utilizar a palavra Porque tomou outro contexto quando foi trazida aqui para o Brasil Então os brasileiros utilizam de uma forma diferente Como eu disse otaku Quer dizer uma palavra como se fosse do seu lar Uma pessoa do meu lar Um familiar O Brasil se tornou simplesmente uma pessoa que gosta de anime Que tem um grande conhecimento em animes e mangás Se autodenomina um otaku Mas pulando a parte chata de história que eu gosto de falar bastante né O que eu achei sobre o Felipe Neto falar essas coisas Então assim, eu assisti o vídeo e não vi ele ofender diretamente Nenhum otaku nem falar mal dos animes Ele falou mal das falas japonesas Alegando que as mulheres parecem crianças gemendo E isso eu achei que foi uma coisa bem xenofóbica da parte dele Inclusive depois em alguns tweets ele brigou com a galera Falando que mulher asiática japonesa não fala gemendo Não fala daquele jeito Que ele tem amigas japonesas que não falam daquele jeito Então assim, a ligação entre crianças gemendo e uma japonesa falando Foi ele que fez essa ligação Eu nunca interpretei dessa maneira Não sei de onde que ele tirou isso E as japonesas falam daquele jeito Para dar emoção a cena que está sendo dublada Exatamente, para dar emoção é o jeito deles de falar aquilo A jeito de se expressar de uma forma artística na dublagem É dando aquele tipo de conotação na voz Para você que já assiste vários animes sabe que isso é natural A pessoa não está gemendo E muito menos fala daquele jeito no dia a dia Vou dar um exemplo Minha filha adora assistir a Masha e o Urso Que é um desenho muito legal, muito engraçado E a Masha desse desenho A dubladora é sensacional A garota que dubla a Masha Ela dá uma emoção Ela faz uma conotação incrível na voz Ela atinge uns agudos Um jeito de falar Um sotaque Muito legal na Masha e o Urso Que é um desenho infantil Mas no seu dia a dia ela fala daquele jeito? Não fala Então ela faz aquela voz para dar emoção ao personagem Que é o que acontece com todos os dubladores japoneses Então não As japonesas não falam gemendo E sim O comentário dele soa xenofóbico Felipe Neto que gosta de defender as minorias Gosta de falar que é feminista Que apoia os homossexuais Acabou soltando uma pérola E um tom xenofóbico Sem perceber Depois tentou consertar Mas não deu muito certo Mas o que mais me impressionou Além desse vídeo Desse conteúdo tóxico dele Do Felipe Neto Foi a guerra nos comentários galera Isso foi mais tóxico ainda Você ver pessoas Que dirigiam palavras com raiva Para pessoas que se denominavam otaku Xingamentos Coisas desnecessárias A pessoa ser otaku Ela não é diferente De uma pessoa que Assiste uma novela Ou que gosta de jogar o seu futebol Uma pessoa comum Que tem o seu gosto Mas eu fiquei espantado Com o nível De ódio dessas pessoas O nível de hate Que as pessoas Direcionavam aos otakus E a galera Claro Não perdia tempo Também retrucava E isso acabou virando uma guerra Que deve estar rolando até agora Em comentários Em tweets e tudo mais Então assim Eu acho que o Felipe Neto Como um criador de conteúdo Como um dos maiores youtubers do Brasil Tem que entender o seguinte Ele é um puta do influenciador Tem crianças assistindo o vídeo dele Tem crianças Crianças de 5, 6, 7 anos Que vão ver um vídeo desse E podem pegar um asco E não conhecerem Histórias boas Anime não é só coisa bizarra Não é só coisa engraçada Tem muita história Com lição de vida Então ele poderia usar Essa influência dele De uma forma positiva Direcionar essas pessoas A conhecer algumas obras A ler Porra cara Você não precisa ler mangá Mas tenta influenciar As crianças a ler Não ficar fazendo Um puta de um conteúdo tóxico Vocês imaginam Eu tenho uma filha Ela vai crescer Vocês imaginam ela com 7 anos Não sei Assistindo um vídeo desse E pode acabar acontecendo o que? Ficando com vergonha Nossa meu pai tem essas Meu pai assiste esses desenhos Meu pai tem essas revistas Pode acabar ficando com vergonha Do próprio pai E eu estou falando sério galera O cara é um influenciador As crianças absorvem isso Então sei que o Felipe Neto Nunca vai ver esse vídeo Nunca vai responder esse vídeo Mas cara Direciona seu conteúdo De forma positiva Você é um grande influenciador Mas você só destila conteúdo tóxico Faz algo de bom Para essas crianças Que estão assistindo o seu vídeo Faz um conteúdo interessante Ensina as crianças A ler aí Difunde um livro interessante Meu público Eu sei que é uma faixa etária Mais velha Mas com certeza Se eu tivesse crianças aqui Eu faria um conteúdo Exclusivamente Para essas crianças Se interessarem um pouco Pelo mundo dos mangás E pelos animes Então é isso que eu acho Acho que ele foi feliz Com esses comentários Sem perceber Acabou sendo xenofóbico Sendo hipócrita Indo contra tudo Que ele diz que luta As japonesas dublam Daquele jeito Não falam daquele jeito Elas dão comoção E emoção ao personagem E por menos conteúdo tóxico E mais conteúdo construtivo Para nós Na internet Então é isso aí galera O recado está dado É isso que eu acho Até mais e fui